Tu faz um rap só que tu não é preto Quer fazer rap mas tu nunca foi preto Esse teu rap aí que não dá dinheiro Vai fazer live NPC no banheiro É que eu tô sempre pensando essa merda fumando essas levas aqui embaixo de versão Eles falaram que tava no topo mas não vejo o topo se tava no chão No rap tô sempre falando que tem ou não tem ou não tem ou não é essa questão Na letra tu fala de Gucci, de Prada, mas volta pra casa dentro do busão Tô pensando fazer uma linguagem, nem tá pra tentar me ajudar É que o rap vira medição de GT, mas é o povo que vem cantar A parada já tava marcada, já tá nessa casa ele vai jogar E diz que ficou depressivo depois que sua mina foi dar pro Neymar E o que tem a ver, isso na verdade eu não sei E nessa letra eu não falei que sou melhor que ninguém Quando fui gravando no estúdio várias vezes outra vez Mas já que vi muito Naruto eu vou tentar outra vez Tô sempre no corre da briga, no meio da avenida Tá tendo uma briga, faço expedita, costumam as vacinas Jogar a garrafa no meio, botando da brisa Não tava na mina, na minha só viu uma mina Fazer um dancinha, parece a bruxinha, mostrando a vagina Porque é compartilhada, mas era fascista, mas era racista É feminista, mas era fascista, mas era fascista, mas vira o futuro Regula na deção do mundo, regula no escuro Descima do mundo, botando da garota e nasce do sur Descima do abissura, no meu lado, no meu escuro Pensando as crianças que são o futuro Oh, 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 ninguém escuta Oh, 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 ninguém mais liga Oh, 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 então pra que ter letra Oh, 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 melhor fazer dancinha Oh, 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 ninguém escuta Oh, 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 ninguém mais liga Oh, 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 então pra que ter letra Oh, 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 oh Ela fala uma vela benguinha, cadela malina, mas sabe que vela, se ela bangela peluda, tem boda de fora, facando de foda, só tomando. Ela pede no pelo, puxando o cabelo, chamando de elo que é bem mesmo. Tô vendo o cara do que eu tô sem remédio, cantando do pé do que eu tô sem remédio. Com o cara de feio, com o cara de feio, pra quê que tu veio? Cê tá no estéreo, teu grave tá médio, o estádio tá cheio, cê tá no recreio, fazendo esse erro, pesando o trote, baixando o lado de mim. Ficando mais forte, não conta com sorte. Tentaram o da bote, levaram o sacode, minha mente que explode, batendo um recorte, fizeram Que estão no chicote, só quer tiktok, no tempo de stop, a riga vazio, não sei que te move a duro, cê ficou em choque no fundo dessa pia. Dessa vida fria, não tem ironia, sem água na pia, sem alma, sem brisa, sem calma, sem vida, sem barra, sem pica, sem droga, sem pica. Se eu falo, só fica, se eu falo, não minta, só cala, só cita, se eu falo, não minta, 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 se eu falo, não fico, eu tô sem vida, limita, só vinte, limita, duta, pera, grita. Eu rap, fui fazer uns rap, tava na bad, só escrevi a sede, usei uma droga, fiquei bem mais happy, se falar merda, eu vou cuspir no mac, tu faz um rap, só que tu não é preto, quer fazer rap, mas tu nunca foi preso, esse teu rap aí nunca dá dinheiro, vai fazer live NPC no banheiro. Tutorial de como fazer live NPC, primeiro vão, vão sempre mandar rosinhas, né? Cê faz assim, tem que se fazer o alvo, tem que se fazer o alvo, tem que se fazer o alvo, eu não sei o que significa, mas é o biado da rosa, eu acho. Aí cê faz assim, ó, milho, quando te mandar milho, cê faz assim, ó, milho.